Passei mão na tua mão Quebraste o meu coração Vezes sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim, tu dizias não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mas pra ti fui uma distração Agora disse que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso desse amor bandido Desse filme eu já vi o fim Neste jogo eu não alinho Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Porque o teu tabaixo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Tava-se armado em costura Liguei um outro de voo Entre nós já não conexão Agora chau Agora chau Chau, chau Agora chau Chau, chau Entre nós já não conexão Agora diz que estás arrependido E queres voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Por desse filme eu já vi o fim